E outra história peculiar, né, que eu separei aqui pra comentar com vocês, é que ano passado eu tava em Atlanta, eu tinha ido palestrar no DevNexus, e o primeiro dia do DevNexus, ele é um dia de workshops, e aí eu tava, o meu time tava lá pra fazer um workshop, enfim, a gente tava todo mundo lá pra fazer esse workshop, e aí tinha, eu tinha chegado mais cedo pra tomar café no evento mesmo, e aí a gente tava numa mesa que tinha gente de um monte de nacionalidade diferente, então tava todo mundo falando inglês. E aí tinha lá, sei lá, holandês, tinha alemão, tinha americano, e aí tinha eu de brasileiro e tinha um colega espanhol, lá de Barcelona. E aí o pessoal foi saindo da mesa, foi saindo da mesa, foi saindo da mesa, sobrou eu e esse meu colega espanhol. E aí, quando sobrou só nós dois, eu continuei a conversa com ele, mas eu continuei na conversa em espanhol, eu puxei a conversa em espanhol. E aí ele virou assim, eu falei, você fala espanhol? Eu falei, falo, né. Aí ele, e assim gente, esse cara é um cara que durante dois anos antes desse dia, a gente todas as semanas a gente participava de uma mesma reunião, onde todo mundo falava inglês, então ele não fazia ideia de que eu falava espanhol. Eu falei, não, eu falo espanhol. Aí, caraca, meu, eu tô com o maior problema, eu tô cheio de workshop pra fazer em espanhol lá com o pessoal de Latam, que eu não tô dando conta, eu vou começar a dividir com você. E daquela conversa, que a gente tava num evento, surgiram dezenas de sessões que eu fiz depois daquela conversa, para empresas aqui de Latam fazer sessões em espanhol com elas. Então, percebam, você está no local de pessoas, de mesmos interesses, de mesmas atividades, de desafios parecidos, de clientes parecidos, de... Isso te conecta com oportunidades que às vezes você nem imagina. Ah, Helder, mas isso não poderia ter acontecido online, eu falando com a pessoa no Zoom, não sei o que. Poderia, mas como eu disse, eu tava há dois anos falando com o cara, e o cara não imaginava que eu falava espanhol. E não foi porque, ah, nossa, eu fiquei escondendo. É porque o dia a dia vai acontecendo. E tem coisas que, por mais que eu seja um fã, eu sou fã total do trabalho remoto, mas às vezes precisamos reconhecer que tem coisa que é só no olho a olho que acontece. Mas eu ainda quero continuar trabalhando remoto, tá bom? Então, gente, percebam. Eu poderia, por exemplo, né, alguém pode falar o seguinte, Ah, é legal, pô, bacana tudo isso, é luxo, enfim. Mas eu prefiro ficar na minha, eu prefiro ficar em casa, prefiro fazer minhas coisas aqui. Por que eu não poderia aqui ficar só recluso na minha? Na verdade, gente, todo mundo pode fazer absolutamente o que quiser. Mas olha só, Quando você opta por não se expor a esse tipo de ambientes, o que você está fazendo também? Você está optando por não se expor as oportunidades que você poderia estar exposto ao estar nesses ambientes. E, assim, a relação custo-benefício, ela faz muito sentido. É um negócio que se você for realmente pôr no papel, por exemplo, vou dar o meu exemplo desse caso do Javoã de 2016. Paguei por aí naquele Javoã, gastei uma grana de novo, um dinheiro que eu não tinha, não podia gastar, mas eu entendi que aquilo realmente iria fazer uma diferença ali pra mim na minha carreira. Sabe o que aconteceu? Eu nunca mais paguei pra ir em evento nenhum. Aquele foi o último evento que eu paguei pra ir. Eu nunca mais, nunca mais. Nunca mais paguei pra ir em evento nenhum. E aí você fala assim, ah, mas por que as empresas que você trabalha pagam pra ir em evento? Verdade. Mas já teve caso de eventos me chamarem pra palestrar e o evento pagou. O evento pagou a passagem, o evento pagou o hotel, o evento pagou até o Uber pra ir pro hotel, pagou comida, pagou tudo. Então, às vezes é uma coisinha que você faz um esforço e aproveita bem o negócio, eu já vou falar como é que aproveita bem, que aquilo vai desencadear uma série de consequências positivas na sua carreira que podem te levar pra um outro nível. Legal? Então, vamos colocar isso em termos mais práticos. legal, entendi. Beleza, gente? Então, olha só. Me conta aqui nos comentários como é que você faz nos eventos. Você fica só nas palestras? Você vai lá só conhecer pessoas? Ou você que é mesmo é participar do Happy Hour, né? Que isso também é a parte legal dos eventos. Então, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Beleza? Então é isso. Um grande abraço. Até a próxima aí. Tchau. Se esse vídeo foi útil pra você, você pode ver a versão completa no primeiro link que tá aqui na descrição. E se esse é um tipo de assunto que te interessa, me segue aqui pra mais conteúdos como esse. Valeu. Tchau. 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 Tchau.